CAPÍTULO 648 CALAMIDADE DA DESTRUIÇÃO DE UM PAÍS CIDADE LUA NOVA Enquanto murmurava suavemente o nome da cidade onde ele nasceu e cresceu, o nome com que deveria estar o mais familiarizado, a voz de Sikong Du ao invés disso, encheu-se com uma sensação de rancor e desolação. Não existe mais uma cidade lua nova em lugar algum. Cidade lua nova foi destruída há muito tempo atrás. A nação vento azul inteira também será destruída em breve. A respiração de Yung Che subitamente tornou-se trabalhosa e forçou a si mesmo a se acalmar. Ele ajoelhou-se enquanto segurava nos ombros de Sikong Du e perguntou. O que exatamente aconteceu? Enquanto estive fora por três anos. O que exatamente aconteceu na nação vento azul? Foi o Império da Fênix Divina. O jovem à direita de Sikong Du serrou seus dentes em raiva conforme exclamou. Três anos atrás, o Império da Fênix Divina repentinamente trouxe seus exércitos para nossas fronteiras e tiveram êxito em romper a cidade Céu do Sul em uma única noite, conquistando a região Céu do Sul inteira em menos de duas semanas. Eles não declaram guerra, não houve aviso, ou houve sequer uma explicação. Quaisquer emissários que enviávamos seriam executados imediatamente. Consequentemente, o exército da Fênix Divina aumentou infinitamente seus números, direto para os milhões. Eles invadiram nossa nação vento azul como um bando de cães raivosos. A cidade lua nova caiu para o assalto deles já faz aproximadamente um ano. O que? Yuntie cerrou firmemente seus punhos e balançou sua cabeça com grande força, tentando acalmar-se. Ele então perguntou numa voz séria, por que o Império da Fênix Divina invadiria de repente? Três anos atrás? Isso basicamente é bem quando eu sai. A família imperial da Fênix Divina deve saber perfeitamente bem sobre o incidente na profunda Arca Primordial, e que fui eu quem salvou a Princesa de Neve da seita da Fênix Divina deles. Princesa de Neve não é somente uma princesa para Império da Fênix Divina, ela também é uma existência acima de todo o resto e, eu sou o príncipe consorte da nação vento azul. Baseado somente nisso, mesmo se eles não forem gratos à minha família imperial vento azul, não me agradecerem ou retornarem o favor, que base eles têm para nos invadir? Se Kong Du riu miseravelmente, todos logo aprenderam sobre o incidente que você pereceu na profunda Arca Primordial para salvar a Princesa de Neve do Império da Fênix Divina. Todos com um mínimo de consciência devem se lembrar da gentileza que você fez a eles. Mas o Império da Fênix Divina Eles não têm sequer um farrapo de decência humana básica. Agradecidos Que piada! Não apenas eles invadiram o território da nação vento azul, eles também destruíram nossas terras e castelos e massacraram nossos habitantes. Eles são apenas um bando de cães raivosos, um bando de demônios. Apenas escutando a miséria e vingança abastecida com raiva na voz de Se Kong Du iria encravar profundamente no coração de uma pessoa e, os dezesseis jovens em volta dele mostraram chamas de raiva em seus olhos enquanto cerravam seus dentes. E um tia permaneceu calmo e disse numa voz fria, guerras no continente céu profundo. Sempre foram travadas sem ferir os cidadãos comuns. Essa é a humanidade básica. Se não bastasse, o Império da Fênix Divina é o maior paz do continente céu profundo e, eles herdaram o poder da Fênix. Por que eles fariam tal coisa? Não sei. Não sei. Se conduzou como se estivesse uivando e apontou tremendo na frente dele. E um tia. Dê uma olhada, veja por você mesmo. Este lugar costumava conter cem quilômetros da floresta da Lua Nova e o profundo Palácio Lua Nova, costumávamos acessar a proficiência dos níveis das pessoas aqui. Mas agora... Nada mais existe. Para romper nossas linhas defensivas mais rápido, eles usaram chamas da Fênix para queimar os cem quilômetros inteiros da floresta da Lua Nova. Não deixando nada para trás. E um tia. E também... Nossa Cidade Lua Nova, se conduz apontou para o oeste conforme legrimas brotaram em seus olhos. Eles demoliram os portões da cidade e entraram na cidade. Para capturar rapidamente a Cidade Lua Nova, eles foram tão longe quanto a queimar a cidade. Queimar? E foram as chamas da Fênix do Império da Fênix Divina deles. Quarenta por cento da Cidade Lua Nova foi queimada em nada, somente cinzas. Quarenta por cento. Havia pelo menos um milhão de residentes da Cidade Lua Nova que morreram nas chamas da Fênix deles. Houve ainda mais incontáveis cidadãos que morreram por suas espadas. Qualquer um que resistiu foi morto, qualquer um que não pôde se render foi morto, qualquer um com profunda energia foi morto. Em somente três anos, várias dezenas de milhões de pessoas da nossa nação vento azul foram mortas por aqueles cães da Fênix Divina. Várias dezenas de milhões. A devastação na voz de Sikong Du se mantinha aumentando em magnitude e, cada palavra continha ódio suficiente para perfurar a alma de uma pessoa. Com sua miséria e o ivado, lágrimas tinham começado a trilhar para baixo nas bochechas dos dezesseis jovens juntos com ele há muito tempo. Um jovem em sua esquerda disse, nós éramos todos discípulos do profundo palácio Lua Nova. Mas agora, a cidade Lua Nova foi destruída e o profundo palácio Lua Nova também se foi. O pai do instrutor Sikong Du. Para ganhar tempo para escaparmos, instrutor Sikong Han pessoalmente. Pessoalmente. Agora mesmo, não fomos capazes de encontrar seus restos mortais. Nenhum de nós tem mais famílias, ou sequer parentes. Nosso único objetivo na vida é seguir o instrutor Sikong e matar todos os cães da Fênix Divina. O jovem que falou parecia ter apenas 17 ou 18 anos de idade, mas havia uma vontade inflexível e... Ódio em seus olhos que não parecia ser de alguém da idade dele. O exército da Fênix Divina é forte demais e nossa cultivação é muito fraca. Não há maneiras para a gente lutar com eles de frente. Podemos somente vagar pela cidade Lua Nova e emboscar os soldados da Fênix Divina que estão sozinhos. Matar até mesmo um está tudo bem, queremos matar tantos quanto possível. Existia uma grande distância entre a gente e vagamente vimos um emblema de chama dourada em você, então pensamos que você era do exército da Fênix Divina e te atacamos. Yun Che soltou lentamente Sikong Du e sua visão ficou embaçada. Ele deu uma olhada em todas as pessoas em torno de Sikong Du. O mais velho entre eles provavelmente não tinha mais de 20 e o mais jovem por volta de 16 ou mais. Suas roupas estavam esfarrapadas, sem reparo e cheias com manchas de sangue e haviam ainda mais ferimentos que marcas de sangue no corpo deles. Uma pessoa estava até mesmo ferida para a extensão onde um terço do seu corpo estava coberto com ataduras encharcadas de sangue. Durante seu tempo do reino do demônio ilusório, embora querendo voltar para casa tão logo quanto possível, em seu subconsciente, ele realmente não estava muito preocupado sobre a segurança das pessoas que se importava. Isso é porque a realeza os protegeria na nação vento azul e mesmo se um incidente realmente acontecesse, ele também coincidentemente era um discípulo da nuvem congelada de Asgard, então a nuvem congelada de Asgard definitivamente iria defendê-los. Sikong Du e não ignoraria a relação que tinham um com o outro. A seita da fênix divina que o ressentia, devia ter somente gratidão após ele usar sua vida para salvar a princesa de neve, sem querer vingança. Quanto para Eshingan, quem ele tinha enfesado bastante. Eshingan queria o morto mais que tudo. Eshingan não tem nenhuma razão para desafogar sua raiva em outras pessoas após Juntje supostamente ter morrido. Mas ele nunca sonhou que quando voltaria para a nação vento azul, cheio de felicidade após pensar por muito tempo sobre isso, o que ele testemunharia era parecido um Armageddon. Uma cidade queimada. Destruição. Massacre. Várias dezenas de milhões de cidadãos da vento azul perdendo suas vidas. Cada palavra, cada número, foi como se eles tivessem sido afundados nas piscinas sangrentas do inferno, retorcendo com um vermelho vivido. Apenas porque... O império da fênix divina fez isso, isso não deveria. Isso não deveria ter acontecido. Seu coração estava batendo violentamente. Mesmo quando foi forçado numa situação desesperadora no Vale da Chama Relâmpago do Corvo Dourado pelo Duque Ming, suas emoções não estavam tão caóticas assim. Ele respirou fundo várias vezes e disse com uma voz tão calma quanto possível, Irmão Sênior Sikong, qual a situação atual na nação vento azul? A cidade imperial vento azul está bem. Se Congduto se ouviu lentamente, então disse numa voz cheia de dor, a invasão daqueles cachorros loucos da fênix divina foi tão assustadora que eles usaram uma força militar tão grande e se inclinariam a usarem quaisquer táticas para conquistar nossa nação vento azul na quantidade de tempo mais curta possível. Se não fosse por nossa imperatriz sendo tão sábia de julgamento, colocando sete engenhosas linhas de defesa para permitir-nos defendermos contra a vantagem numérica deles com uma força várias vezes menor, a nação vento azul já teria. Imperatriz O que você quer dizer com imperatriz? Yung Che estava repentinamente abalado em seu núcleo e, suas pupilas dilataram por um instante. Ele agarrou o colarinho de Sikong Yun e rosnou, Onde está meu pai real, o imperador? Por que imperatriz? O último imperador? Sikong Du riu amargamente, O último imperador foi assassinado, Apenas dois meses após aqueles cães da fênix divina invadirem. Jogo da velha, Por cento, As mãos de Yung Che soltaram apaticamente Sikong Du e seus olhos ficaram brancos conforme ele tremeu e caiu para trás. Grande irmão Grande irmão Yun Xiao Yun e número 7 abaixo dos céus correram apressadamente para apoiá-lo e no momento em que o tocaram, Eles sentiram claramente o quão frio o corpo inteiro de Yun Che estava. Eles conheciam muito pouco sobre o continente céu profundo e é claro, Eles não tinham nenhum sentimento em relação a isso, Mas apenas pela descrição de Sikong Du foi o suficiente para chocá-los profundamente. E para eles, Yun Che era sempre o mais confiável, Para a extensão de parecer capaz de realizar o impossível. Mesmo se o céu estava desmoronando, sua expressão não mudaria. Era óbvio que essas coisas o afetaram imensamente. Estou Bem Yun Che libertou-se gentilmente de Xiao Yun e número 7 abaixo dos céus, Inclinou sua cabeça para trás e respirou fundo. Todavia, seus punhos firmemente fechados mantiveram-se tremendo incontrolavelmente sem parar. A imperatriz Keiú realmente é incrível. O jovem à direita de Sikong Du não teve como evitar, Mas falar com uma quantidade de anseio profundo e respeito em seus olhos. Quando o último imperador foi assassinado, Nenhum dos príncipes lixos quiseram ser o governante de um reinado morrendo. Eles também estavam todos com medo de serem assassinados, Então nenhum deles ousou a herdar o trono. Foi a nossa imperatriz Keiú que tomou tudo para si mesma e assumiu essas pesadas responsabilidades. De primeira, pensamos que a nação vento azul iria perecer ainda mais rapidamente se uma princesa se tornasse nossa governante. Mas, a imperatriz Keiú é ainda mais incrível do que o último imperador. Embora ela permaneça no palácio imperial, Ela conhece a nação vento azul como a palma de suas mãos, Sempre capaz de usar o terreno para sua vantagem e completar as mais perfeitas linhas de defesa. E ela não é tão indecisa quanto a maioria das mulheres. Ela decisivamente desiste e se concentra em defender. Especialmente na batalha na cordilheira 10 mil bestas, A imperatriz Keiú tinha preparado uma grande quantidade de incenso para atrair bestas há muito tempo atrás, E conseguiu fazer um número incontável de profundas bestas atacarem aqueles cães da fênix divina. Eles ficaram presos atrás daquela linha de defesa por vários meses. E o Ir? E um Timur murmurou gentilmente sob sua respiração conforme sua visão embaçou. Antes dele conhecer Keiú, ela já tinha estado em muitos profundos palácios e grandes cidades. Ela tinha estado pessoalmente na maioria das regiões da nação vento azul ou antes de conhecê-lo na cidade lua nova. Então, era apenas natural que ela conheceria o terreno e saberia como usá-lo muito bem em sua vantagem. Quanto para a cordilheira 10 mil bestas? Foi lá onde eles enfrentaram a primeira tribulação juntos, Também foi lá onde eles tinham se confessado um para o outro. Haviam incontáveis profundas bestas lá e eles também encontraram um grupo de bandidos incrivelmente perverso. E aquele grupo de bandidos somente foi capaz de entrar na parte central da cordilheira 10 mil bestas devido ao uso de um incenso para atrair bestas único. Ela deve ter pego inspiração daí e pensado novamente. Apenas que, minha Yuiêr, você na verdade está usando seu corpo frágil e delicado para sustentar o fardo de defender contra a violenta invasão do império da fênix divina. Você carregou o peso da nação vento azul inteira sozinha por três anos inteiros. Esses três anos, apenas quanta amargura você suportou, quanta fatiga você se sujeitou, o quanto seu coração foi partido, quantas lágrimas você chorou. E um te sentia como se seu coração estava sendo perfurado por uma espada. Então, ele fechou forçadamente seus olhos e perguntou em voz baixa, meu pai real. Como ele foi assassinado? E sobre a vila da espada divina? Com o império da fênix divina nos invadindo dessa maneira, de acordo com o juramento deles para os ancestrais, mesmo se a vila da espada divina não usar todos os seus recursos nos ajudando, pelo menos eles deveriam ter protegido a vida do meu pai real. Depois de tudo, eles têm a região do poder da espada divina os apoiando. Se eles estivessem ao seu lado, os assassinos do império da fênix divina não deveriam ser capazes de assassinar em meu pai real. Vila da espada divina Se conduz um boi indesprezo com um fraco sorriso. Aquele costumava ser um lugar que eu admirava muito, mas... Desta vez, com a invasão da fênix divina, enquanto estavam pisoteando em nosso solo e cometendo crimes indescritíveis contra ambos, os céus e a humanidade, enquanto o país está para ser destruído, não apenas a vila da espada divina não tomou o manto da liderança na nação vento azul para resistir, eles se fecharam na vila e estão ignorando tudo o que está acontecendo. Os rumores dizem que a família imperial pediu reforços da vila da espada divina num total de nove vezes, mas a vila da espada divina ignorou cada vez, até hoje. Ruff! É verdade, vila da espada divina realmente tem poder e fama. Aqueles cães raivosos da fênix divina não foram em nenhum lugar perto da cordilheira da espada divina. Mas eles se esqueceram que também são membros da nação vento azul e que a terra abaixo de seus pés pertence à nação vento azul e, mesmo o sangue em suas veias é o da nação vento azul. A existência mais poderosa na verdade tornou-se um bando de covardes com medo da morte, fracotes que quebram seus juramentos. Eles não são nada comparados a nós. E um tirrangeu tanto seus dentes que quase quebrou-os todos. A realeza também pediu ajuda para os outros cinco países, mas nem sequer um deles respondeu. Mais tarde descobrimos que, antes daqueles cães da fênix divina invadirem nossa nação vento azul, eles assinaram um tratado de paz a longo termo com cada um dos outros cinco países. Um jovem com ferimento sério no braço direito cerrou seu dente conforme disse. Agora mesmo, a cidade imperial vento azul também está quase para cair. Eu espero somente Que a imperatriz Keio seja capaz de fugir com segurança. O que você disse? Num flash, Yunte correu instantaneamente na frente daquela pessoa, a cidade imperial vento azul, está para cair. A atual expressão de Yunte era tão assustadora e combinada com sua perda de autocontrole, Isso assustou tanto o jovem em sua frente que ele imediatamente recuou sem se atrever a respirar. Então, ele disse com uma expressão em pânico. Recebemos a notícia essa manhã. Apenas ontem. Ontem, por volta dessa hora, 700 mil tropas do exército da Fênix Divina se aproximaram da cidade imperial vento azul e, o exército da Fênix Divina em outras regiões também estão todos se reunindo na direção da cidade imperial com velocidade total. Já passou um dia inteiro, então é provável que a cidade imperial já tenha. Já? Foi como se algo explodiu dentro do cérebro de Yunte. Ele cerrou seus dentes tão forte como possivelmente poderia, ele tinha que se acalmar, esfriar, acalmar. Ele absolutamente tinha que se acalmar. Yunte estendeu a mão para pegar algo na pérola de veneno do céu, tirou uma dúzia ou mais de pílulas médicas verde claro e colocou-as nas mãos de Sikong Du. Irmão Sikong, esse medicamento, deu um para todo mundo. Ele pode curar rapidamente seus ferimentos, assim como aumentar suas profundas energias por pelo menos um grande reino. O medicamento verde era fino, mas apenas pelo seu cheiro, Sikong Du e todo o resto repentinamente sentiram seus corpos se tornando mais leves, como se suas almas tivessem sido instantaneamente limpas. Mesmo os gargalos na cultivação que eles não tinham sido capazes de atravessar parecia mostrar evidências de diminuir. Se apenas o cheiro desse medicamento tinha tal efeito, eles instantaneamente acreditaram, com choque e admiração, que as propriedades maravilhosas desse medicamento definitivamente tinham superado qualquer medicamento que eles já tinham visto antes. Tanto que isso superava seus conhecimentos do que a medicina podia fazer. Sikong Du pegou o medicamento um pouco deslumbrado e estava para dizer algo quando descobriu que Yun Che já tinha desaparecido diante dele, não apenas isso, mas havia somente um sopro frenético de vento, partindo em grande velocidade. Grande irmão! Vamos! Número 1 abaixo dos céus agarrou simultaneamente Xiao Yun e a número 7 abaixo dos céus e, sua profunda energia surgiu por todo o seu corpo conforme ele seguiu atrás de Yun Che. Em apenas um momento, Yun Che tinha corrido uma distância de 5 quilômetros. Quando diminuiu, chamou a profunda arca primordial e levou o número 1 abaixo dos céus e os outros dentro da arca, ele então calculou a distância aproximada e a direção da cidade imperial Vento Azul. Após algumas distorções espaciais violentas, a profunda arca primordial rasgou uma parede dimensional e desapareceu dentro do vácuo do espaço. E aí Aí e e e